Música Eu quero beijar, eu quero beijar a sua boca, eu vou enfiar uva no céu da sua boca, eu vou Eu vou enfiar uva no céu da sua boca, eu quero beijar a sua boca, eu quero Eu quero beijar a sua boca, eu vou enfiar uva no céu da sua boca, eu vou O olimpião vai no céu da sua flor Mas e aí chupatoda, disse toda 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 Ei babai chá, é de balacubaca Ei babai chá, é de balacubaca Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar o vá no céu da sua boca, eu vou Eu vou enfiar o vá no céu da sua boca E aí chupatoda, disse toda 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 É uma bala, é uma bala Que em prova não vai esquecer É gostosa, na boca vai derreter Que é uma bala, é uma bala Que em prova não vai esquecer É gostosa, eu pergunto pra você Já se for chibiu, gostou do chibiu Já se for chibiu, gostou do chibiu Já se for chibiu Dizem que é diet, dizem que é light Mas que a uva graúda e que é doce Mas e aí chupatoda, disse toda 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 Ado sika mewamo, ado sika Ado sika mewamo, na minha vida Ado sika meu amor, ado sika Ado sika meu amor Na minha vida que tá ficando legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem e do mal O que tá, tá ficando Ficando muito legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem e do mal Ado sika meu amor Ado sika Ado sika meu amor A minha vida Ado sika meu amor Ado sika Ado sika meu amor O que tá, que tá, tá ficando Ficando muito legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem e do mal Olha que tá, tá ficando Ficando muito legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem e do mal Ado sika meu amor Ado sika Ado sika meu amor Da minha vida Ado sika meu amor Ado sika Ado sika meu amor Da minha vida Ado sika meu amor Ado sika meu amor Ado sika meu amor Desenco meu amor Ado sika meu amor Tchau, tchau.